Já que estamos no soco, eu resolvi interromper a decolagem e retornar para o parque, que já foi relatado isso para o nosso mecânico. E ele vai verificar uns módulos aqui de navegação, e isso não tem nada com a segurança do voo. Mas é melhor que verificemos e a segurança está acima de tudo. Eu só vou sair daqui quando isso estiver normalizado. Portanto, como deve demorar uns 40 minutos, eu gostaria de pedir a todos que desembarcassem e deixassem as suas pertenças. Caso seja necessário, eu acredito que não, aí nós estamos pensando em desembarcar as bagagens de mão e vocês poderão retirar. Muito obrigado pela atenção.